salve rapaziada frafra aqui para mais um vídeo daquele jeitão insanera meu parceiro hoje um vídeo bem diferente quero trazer um produto para vocês aqui essas luvinhas pode chamar de luvinha sei lá camisinha de dedo sei lá inventa o que foi mas cara vocês querem saber para que isso serve então ó já deixa o likezão já se inscreva no canal você que não é inscrito e essa moralzinha aqui no frafra é vídeo de modo pede é sim a rendicão é então bora então bora para o play bebê rapaziada antes de começar aqui um cesse e um arranque quero mostrar para vocês aqui na clássica só para mostrar o funcionamento da luva tá é para que ela serve de enfeite frafra só para deixar o dedinho bonito ali e tal não rapaziada espera aí né essa luvinha serve para quem transpira muito por exemplo você soa muito você tá na gunfight ali tal pegando o cara vai ruxar no outro tal a montar toda toda suada você vai dar subir um capa sua mão vai parar lá do outro lado da tela meu amigo tá ligado que tá toda suada tal não sei o que você transpira muito mano é basicamente para isso fora que ó a sensibilidade que ela causa velho se liga é absurdo mano é quase 200% a mais do que o normal mano sério o cara se acostumar se adaptar sabe quando você passa talco na mão e vai tentar jogar que fica com aquela sensibilidade altíssima é praticamente isso aí mano olha lá aqui ó tá vendo é da mesma marca da 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 do asp tá do do mob pad vocês podem ver aí tem um mob padzinho nela tal mas cara é muito sensível e então é para isso rapaziada para quem transpira muito para quem mano tá com a sensibilidade baixa aí pode colocar essa luvinha meu parceiro que o bagulho vai ficar insano mas tipo cara é tudo tudo é adaptação sabe ó para subir capa com ela assim mano ó por exemplo você puxa o capa mano uma facilidade grotesca mas para se acostumar para se adaptar ó capão vem com mais facilidade sim sabe não é aquela coisa ai meu deus do céu mas cara muito mais fácil eu vou mostrar uma detalhezinha aqui jogando cs de boa aqui ó toma geleia as costinhas aqui para não tomar logo do cara que tava vindo aqui ó bota a cara aí bebê quem é cara quer vir para o fight não rapaziada tá com medo ó tá com medo vamos esconder aqui também que eu também sou besta vou botar a cara vou então bota aí a carinha aparece aí pai tu não é doido vou me esconder aqui de novo botar um gelinho aqui para ele não vim tretar comigo cadê o amiguinho dele também que tava aqui vem cá papai toma se toma um gelinho na cara também o gelinho no mob pad eu já falei para vocês né rapaziada é muito top mano depois que você pega as manhas tal fica da horinha da horinha da hora de botar esse rústizinho para vocês aqui ó ele a luvinha ajuda muito nessa parte aqui quer ver ó deixa eu dar uma rajada nesse cara aqui ó já botou um gelinho gostoso nessa hora que você tá frente a frente com a pessoa ó por exemplo aqui ó ó ligado você puxa com muita facilidade agora se puxar muito só a arma vai parar do outro lado da tela tá vendo aí ó é muito muito sensível você pode puxar mano mas tem que ter a manhazinha senão vai para do outro lado da tela da rajadinha gostosa que botou um gelinho rapaziada se esse é muito bom para treinar muito muito bom mesmo se você tá tendo dificuldade na rã que tá jogando tá ruxando mal cara vai para o cs é junto com seus amigos lá faz aquela salinha privada joga acesso normal acesso ranqueada e você vai mano vai ficar bruxuoso bruxuoso e a luvinha rapaziada é batica basicamente para isso então ó se liga aí vamos bora para arranque zinho aqui bolada vamos tentar matar bastante nessa arranque o vídeo ficar show papai né daquele jeito de procurar os caras que os caras aqui para baixo cadê os amigos deles vai ter que aparecer aqui apareceu eita por mataram lá no barril aí não é bom não menino fica perto de barril eita bota aqui filho bota cara aí doido nossa eu pensei que o cara tá lá em cima da da aquele negócio pretinho lá para o cara eu estou ficando é doido na moral bota cara aí doido vai deixa eu finalizar logo que eu sou bolado tem um na ladeira ali para ruxar para ruxar a resposta é sim para ruxar e rapaziada eu tô jogando aqui com a luvinha tá no ruche dá muita segurança mano no ruche dá muita segurança antes mais nada assim sabe aí eu jogo a três meses mobile estou treinando então não venha querer falar não sei o que você mandou não sei o que calma aí rapaziada um dá um tempinho para nós aí também né nós tá em treinamento nós tá tentando evoluir tá ligado buscando sempre a evolução tem os cara que já tem um squad aqui nova roxalote que nós é doido sempre pensando no gelinho e se o cara me atirar já toma gelo ó eu dou um aqui no outro já derrubou o outro já bota o gelinho pronto tá tudo certo na bahia então vamos dar uma rajadinha no outro também ali o cara já salvou o outro ali então dá outra rajada derruba também os dois aí eu vou deixar vivo ou nada eu vou finalizar porque eu sou brabo vou botar coisas no gelo aquilo que eu coloquei vem pai finalizar um amigo dele também aqui de boa altos peitão dentro da casa coisas leves só o suco vou descer já troquei minha arma ali que eu abaixei um pouquinho meus lote arma que eu tava tendo uma dificuldadezinha ali sei lá tava ruim agora eu tô batendo em cima do luxe direto mano mas é de porra né rapaziada acontece com todo mundo né da mais cara que tá se adaptando a mobile agora tá é normal mano eu tô tô de boa tô feliz com o resultado rapaziada porque eu gosto muito do gamepad sabe todo mundo sabe que eu jogava no gamepad mas cara é uma dificuldade grotesca tal pra rush tal o gamepad te deixa um pouco limitado já no mobpad é mobile né mano joga jogabilidade mobile só que você vai ter algum algumas vantagenzinha ali na esquerda pra colocar gelo pra mirar pra correr pra se movimentar pra agachar e levantar essas coisas que você pode usar no lado esquerdo do mobpad que vai te dar muita vantagem no game tem uns carinha ali embaixo da rajadinha rádio de lado tomou um capinha tem outro pó também rádio de lado tomou outro capinha mais amarelo e ela e ela e ela o cara tá bravo bota gelinho aqui hoje eu tenho cara na minha frente cara nas costas aí sim viu aí deu certo agora rapaziada agora deu certo peraí papito peraí papito já vai querer bolar com nós assim pai deixa eu dar uma rajadinha nele aqui parece parece que o cara tem que ficar esperto mano aqui tem cara nas costas deve ter cara do lado cara do outro e eu tô com pouco gelo mas eu tô com quatro gelinho aqui dá pra matar dá pra matar mano dá pra matar cadê tem os caras ali deixa eu descer aqui pegar um coberzinho perto daquela casa ali que eu fico mais tranquilo dá o 360 do ego x 360 fake ou tem um cara aqui na gente tem um cara aqui é vou dar uma rajadinha aqui nele dá uma rajadinha virando nele não sobe capa nada e ela e ela dá outra rajadinha prepara o gel para colocar o gel porque se tivesse mais dano ele ia colocar o gel ali bolado mas eu não vou gastar um gel assim também né rapaziada tão fácil aí vai lá com o gel aí morre e não sabe porquê né só e ela não foi capinha mas rapaziada tipo assim o ajuste mano tá sendo embaçado porque ela é muito sensível você puxar muito mano tu vai parar lá no céu então tem que estar sempre ajustando ali a sensibilidade tem um carinho aqui deixa eu tentar dar um capinha nele aqui bota o gelinho aqui porque já ficou perigoso a situação ficou perigosa a situação né bota aqui vem a cá apareça aí jibuleu bota o gelinho aqui o cara ali em cima na esquerda me enchendo o saco mano velho ele tá enchendo o saco parceiro o cara tá só lá embaçado né mano deixa eu dar uma rajadinha aqui o perigo tá constante deixa eu dar uma afastadinha aqui que eu não sou besta não vou ficar no aberto eu também não sou endiota endiota eu não sou entendeu eu vou me afastar e o perigo que tá grande deixa eu ir pra cerquinha aqui a cerquinha aqui tá nicezinho porque não tomo nem costa nem frente então os caras vão ficar um pouco bolado deixa eu vim pra cá pra ver se tem alguém o cara tá vindo aqui ó eles tão vindo ó eles tão vindo mano eu sou abusado eu vou atrás mesmo se ele vem aqui tá ficando capinha nele aqui não vai pra pegar o cubo aqui hum 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 vem então vem então vem vem aqui bota na boca logo bota o gelinho cadê o amigo vai vim salvar salva salva aqui salva salva aqui seu amigo venha venha cá salva aqui seu amigo meu parceiro ai não tomou no meio da boca não menino hehehehehe rapaziada era melhor ele ter ficado lá por trás de pé de coco mesmo indo pra pro celeiro a tarde daquele cara que tá no celeiro lá que tava me atirando nas costas agora a briga vai ser eu e você aqui meu parceiro vamos agora bora pra treta agora nós dois deixa eu dar uma riladinha né porque eu não vou dar vantagem pra ele não né deixa eu tá com a vida cheia ele tá chamando já pro x1 dos cria ali ó vem vem fazer amizade vou fazer amizade com você meu amigo pode ter certeza eu quero ser muito teu amigo velho pode ter certeza absoluta vem olha pra minha cara aqui cadê você doido se não bom vou dar a cara pra você hein que eu tô sendo bonzinho hein vem vem atira vai vamos lá ver esse capinha aí cai ah o menino grudou mano meu Deus do céu botou um gelo vem vem eu tô no aberto atira você não é homem não atira rapaz no hillockit não você não é homem não vem atira doido atira papai tá com medo aí não é metrô azul não menino atirou vai bota a cara para aí pra você ver então ele botou o gelo na Disney bicho mali bota o gelo rápido aqui porque o pai tem gelo rápido se a gente tem gelo rápido as coisas ficam mais fáceis de você poder conduzir a situação agora acabou o gelo eu tô na posição boa tô tem uma arvorezinha ali tem mas se fechar no celeiro eu vou tomar no isso mesmo então agora o perigo já fiz o meu gelo ali da frente finge que é o gelo que eu fiz rapaziada aí não jogou um gelo errado não vou dar uma arvorezinha só amarelo 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 yellow 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 mas rapaziada é tipo isso cara espero que vocês tenham gostado tamo junto oi 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 Tchau, tchau.